Dia 8 de junho, segunda-feira, mais um boletim oficial da situação do coronavírus no município de Ouro Preto. Estamos aqui na obra da nova UPA. Já estão chegando os equipamentos novos para que possamos deixar tudo pronto para daqui a uns dias poder entregar esse grande equipamento para a saúde de Ouro Preto. Passa a palavra ao secretário de saúde Paulo Xavier, que vai dar a situação de hoje. Hoje, segunda-feira, dia 8 de junho, apresentamos nosso boletim oficial do município de Ouro Preto quanto a Covid em nosso município. Temos até o momento 282 notificações, 162 casos já foram descartados ou excluídos e temos 88 casos confirmados. Lembrando que 83 deles foram confirmados por testes rápidos e 5 por PCR. E estão entre estes dois óbitos confirmados. Temos apenas um paciente internado na Santa Casa que está confirmado. Em investigação, são 35 casos. Seis estão internados na Santa Casa, em leitos normais. E temos 29 casos em isolamento domiciliar. Nenhum caso em investigação de óbito. E tem um paciente de óbito. Obrigado.